Música Tu reinas no trono dos céus A criação se prostra Aos teus pés Tu reinas vestido de glória Os anjos te adoram Aos teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável Tesouro desejável Que eu procuro Tu és um fogo apaixonado Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E tu és meu Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó santo Deus Fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó santo Deus Ó santo Deus Quebra o vaso de alabastro Sobre um Deus que sabe me maravilhar Ó santo Deus Eu sou do meu amado Ó santo Deus Se abriu Quebra o vaso de alabastro Quebra o vaso de alabastro A CIDADE NO BRASIL